Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a montar uma caixinha muito especial pro dia das mães super simples, composta de apenas três partes, tá? Você encontra esse molde lá na lojadajanaina.com.br disponível pra vocês comprarem e venderem muito no dia das mães Primeira coisa que a gente vai fazer, vincar as partes Então a gente vai vincar a nossa caixinha, eu imprimi um rosinha dos dois lados, ó, dá pra ver a diferença Nós vamos vincar a nossa caixinha no sentido do vinco, pra ficar mais fácil de vincar Então sempre onde tiver uma marcaçãozinha, você vinca pra poder fazer a montagem da caixinha Agora, as linguetinhas vão entrar nessas partezinhas aqui Primeiro eu vou fechar essas duas aqui, pra caixa ficar mais reforçadinha, certo? Vou pegar a cola branca comum, deixa eu tirar aqui Vou passar aqui, vou passar aqui Nas duas abas onde tem as abas menores Vou fechar aqui, vou fechar aqui E vai reforçar a nossa caixa, certo? Agora eu vou passar a cola nas abinhas pequenas Pra grudar elas na outra paredinha ali Então eu vou passar aqui, vou passar aqui E vou passar nas de cá já também Pra ela já ir entrando em contato com o ar E começando a secar e a nossa colagem ser mais rápida Vou levantar aqui Vou ficar segurando Vou levantar o outro lado e ficar segurando Lembrando que você deve respeitar o tempo de colagem Eu tô fazendo mais rápido aqui Pro nosso vídeo não ficar muito demorado, ok? Agora eu vou colar o lado de cá Bem no cantinho Pra ficar um acabamento bem perfeitinho Da nossa caixa E agora eu vou passar cola nessa aba E nessa aba Bem no cantinho de fora Vou dobrar E vou fechar Pra ficar uma cestinha bem reforçada A minha ideia é que você coloque nessa cestinha Um bombom Pode ser sonho de vals Ferreira Rocher Ela tem um espaço para um bombom Agora a gente vai colar as duas tiras Eu vou colar o lado da impressão Exatamente aqui em cima da abinha Pra gente fazer o efeito ficar mais bonito Então eu vou passar cola na minha aba Pegar o lado da impressão E colocar aqui em cima Bem simples desse jeito Vou esperar secar E agora eu vou montar um coração Vai ficar linda a nossa caixa Tá? Eu tenho essa tira Agora eu vou subir Ó, vai ficar um V Agora eu vou subir a nossa tira E vou passar cola nessa bordinha aqui Passei cola aqui E agora esse lado aqui Vai juntar não assim por cima Eu vou juntar os dois assim Pra fazer um coração Tá? Eu vou colar parede branca com parede branca Por isso que eu deixei impresso aqui Pra vocês verem Não é uma por cima da outra Vai dar errado É parede branca com parede branca Alinha Bem no finzinho aqui, ó Não deixa torto Alinha Uma na outra E segura O nosso coração já secou Aqui tem o Feliz Dia das Mães E agora a gente vai colar a nossa caixinha Aqui Nesse cantinho Então eu vou passar cola no fundo dela E vou colocar aqui E segurar Agora a gente vai passar cola aqui nessa beiradinha Pra caixinha grudar nessa paredinha também E o nosso coração ficar um pouquinho mais firme E pronto Não usamos mais a cola Ajeitamos aqui o coração Pra ele ficar retinho E tá pronta a nossa caixinha Para um bombom De Dia das Mães Se você quiser o coração mais apertadinho É só você aumentar Essa lingueta aqui Vocês que decidem Eu gostei assim E achei que é um ótimo presente Principalmente para lojas Coloca um bombomzinho aqui Ou uma trouxinha com alguma coisa E homenageia as clientes Se você gostou desse vídeo Por favor curta Se você não é inscrito no meu canal Eu peço que você se inscreva E se você tiver ideia De algum molde Que você queria ver por aqui É só você deixar nos comentários E quem sabe eu não desenho E aí E aí